Estudo identifica que capivaras do lago de Ipauçu estavam infectadas com bactéria de febre maculosa. Portolândia confirma a primeira morte por febre maculosa no ano uma vítima um menino de 7 anos de idade. Criança de 6 anos morre por febre maculosa em campos. Em momento nenhum a gente está falando aqui em liberar a caça. A gente está falando em discutir um projeto. Olha só, o Diário do Centro do Mundo disse, projeto de Carla Zambelli, primeiro não sou nem relatora nem autora, libera a caça esportiva no Brasil. Eu estou recebendo ameaças de morte nas minhas redes sociais porque estão dizendo que eu quero caçar onças, onças pintadas panteras. Sendo que em nenhum momento esse projeto fala de caça de onça pintada ou pantera. Eu tenho um amor enorme pelos animais, mas mais do que os animais eu amo as pessoas, eu amo os seres humanos. O que eu estou dizendo é, como presidente eu tenho todo esse direito e eu gostaria de ser respeitada por esse direito. de pautar o que quer que seja pautado. Eu sou contra a caça de onças, panteras, porque eu estou sendo acusada de querer caçar onças e panteras. É fechadinho da esquerda. Não são ameaças de morte só hoje. Os senhores têm o mínimo de responsabilidade, porque se alguma coisa acontecer comigo, eu vou atrás de cada um dos senhores. A grande maioria dos projetos hoje são favoráveis ao meio ambiente. Agora, se os senhores não querem votar os projetos todos, por causa de ser que votam um projeto, tudo bem, a gente fica aqui até o horário que começa a ordem do dia. Agora, tem diversos projetos dos senhores que são sensacionais. Ricardo Zan falou que um projeto dele ficou 10 anos parado. O projeto que proibia o centro de zoonoses de executarem animais. Foi nessa presidência que o seu projeto foi colocado em pauta, votado e aprovado. Então, sejamos mais razoáveis. Eu acho que isso não tinha que ter o mínimo respeito à democracia. Eu acho que isso não tinha que ter o mínimo respeito à democracia.